Obrigado. Ele está em foco recido. Eu não vou me calar. Cala a boca. Você cala a boca, eu falo. Ah, já tô... eu falo a boca. Calei já. Cala a boca já? Eu falo a boca não. Você calou, olha lá. Você não calou a boca. Eu não falei a lá não. Mentira. É piada religiosa. Alas pinge, Matheus é meu amor. Fala aí. Eu não gosto dele, acho ele um merda. Quero que ele morra num ataque de meteoros. Olha o... Eu vou jogar do W2. Você quer? Não. Solou não? Não. Não. Pois é, como tô... Eu não tô querendo muito também não, velho. 20 anos de jogo agora, Corvo. Outro grande jogador. Não, não. Corvo. 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 Se eu quiser jogar ele. Tá? Não. Não. Vamos pro outro. Agora pegar a nível 50 ali. Nossa, o cara tá sem arma ainda, velho. Bora. Bora Rio, Odinésio. Cês são uns dois, já. Por que que o Matheus saiu, né? Não sei, ele tá na rua. Menina perguntou o que chegou a fazer nos tempos. Caralho, piada. O que esses caras tão fazendo, velho? Mano, cadê essa porra desse Thanos? Eu tô aqui. Beleza, abra o porra do baú, dei uma Skye lendária e eu morro. Uai, foi da hora, hein? Deixa a Skye pro cara. Tô jogando esse modo do Thanos, velho. Eu acabei de pegar uma Skye lendária. Foi da hora, velho. O Thanos... Não dá nem pra brincar com o Thanos, velho. Ele vai lá e morre, é da hora. Não tá vinte, né? Eu tenho que matar ele no tempo. Não tem nem tipo de ação. Só morre, só morre. Só morre, só morre. Só morre, só morre. O que esses caras tão fazendo, velho? Não quero mais fazer isso. Caralho, que merda, mano. E quando tem esse balanço... Para desbalançar... Caiu uma tensa ali no vaso... Caralho, que merda, mano. Caralho... Não entendi essa não, ó. Cadê o Thanos? Já matei cinco, cara. Nunca matei tanto na minha vida. Nossa, o bicho tá voando aqui que nem um desgraçado, velho. Olha lá. Me viu. Nossa, ele me vê fodeu. Nossa, tem balinha nele, velho. Vai pular aqui. Eu tinha visto essa imagem aí no Facebook. Mas falaram pra mim que era um ciclo. Oh, o bicho tá que luxo ali em mim, velho. Viu, viu? Tem um cara olhando para aqui e para baixo. Tem um cara olhando para baixo para mim aqui. Tá mandando o C. Nossa, tirei o escudo dele todinho, velho. Tá, tá. Até pular. Matei o Thanos Peguei a monopla Vai, filho da puta É eu, mano É eu agora, só dá eu Como é que é os poderes dele aqui? Caralho, que da hora Olha lá, já vi um alvo ali Meu Deus do céu, mano Tem nego fazendo dupla, velho Meu Deus do céu, de puta é criança nesse jogo, velho Um dançando pro outro, mano Dois bichos, cara Pelo amor de Deus, mano Como é que eu dou a porrada dele? Caralho, eu sou muito merda, velho Eu sou muito merda com ele Ah, na moral, velho Pelo amor de Deus Quanta criança jogando esse jogo Que saco Morra, mano Eu acho que esse jogo é pra criança Só vamos, diabo Por isso que eu tô jogando Cês tão jogando ainda? Matei, matei Cês tão em partida? Cês tão em partida, galera Eu tô com Thanos, viado Nossa, hein, cê é do mal mesmo, hein Cê deve é mal Cê é o picão das galáxias, ó Carreguei o pulo aqui no máximo Nem sabia que tinha essa treta Eu vou conseguir chegar nas OE essa semana Meu sonho se foi Cara, esse cara mal sabe que eu tô indo atrás dele Cara, esse cara mal sabe que eu tô indo atrás dele Só pra poder finito aqui também Já que vocês vão Tem o cara que tava aqui Pula, caralho Aê Olha o cara fazendo duplo aqui Aê, matei mais um Já foi dez aqui, véi Vem, viado Vem, viado Ai, viado Ai, viado Ai, viado Ai, viado Ai, viado Cadê os caras? Olha os caras ali Cara, essa foi muito boa Essa foi muito boa Cara, esse modo é muito bom, véi Meu Deus É, só quando você vai me fazer Não ganhou, pô Não, eu tô Falta dez Oito agora Tá bom, galera Eu já matei dez, véi Caralho Isso porque eu matei um cara que ele Caiu Eu quebrei o O chãozinho dele Ele caiu lá do Deixa o like aí, galera O crew vai ganhar mais um Ele vai postar essa Não, essa aqui eu vou ganhar, véi Isso aqui eu não aceito perder, não Ó, tô ouvindo umas balas ali, véi Porra Eu já vi uns malucos ali, véi Tá, virou Meu filho Se fosse você, saia daí, mano Caralho Aham, tá bom Segurece Manopla Tinha alguém atirando em mim, véi Onde que tava esse cara? Manopla, cai hoje, véi Por favor Não, só amanhã Vou carregar no máximo aqui, viado Uhum Thanos Cadê tu Thanos? Toma Nossa, que balinha Nossa, eu vou pegar, mano Eu vou pegar, véi Pega, 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 pega Pega, pega Pega Mano, deu uma balinha no Thanos Vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Não para quedas ainda Sai fora, seu Zé Mané Vou pegar essa merda Tem mais cinco, cara, véi Eu não peguei Não pegou Nossa, que é um vinte negros aqui Caralho, já vi o moleque ali Só vai, João Nossa senhora É muito forte, véi Oh, não tem lógica Eu quase matando o Thanos Matou o Thanos? Eu tô matando o Zé Mané O lance é matar ele E pegar o bagulho dele, véi Esse que é o lance Ai, ai Ele tá treininho Vai fora, seu Zé Mané Eu morri Mano, só tem mais quatro cara, véi Cadê esses caras, véi? Como assim eu matei o Thanos e morri ao mesmo tempo? Meu Deus do céu Dei uma pumpzada na cara do Thanos, coitado Nossa, que tristeza, hein, véi Ah, mano, que merda, velho Eu sou que eu matei ele, véi Nossa senhora Ah, mano Mano, eu quero jogar alguma coisa Pula, mano Demônio Caralho Caralho Tô sem escudo, véi É perigoso aqui pra mim Perigo Ah, meu Deus, mano Ah, tá mó do lixo, mano Vai se fuder, mano Soltei mais dois, véi É eu e mais um Vai se fuder, mano Oito anos Vem, molequinho Chama Pode estar no menu aí Vou jogar solo Foda-se O que aconteceu, João Ô, João Você não tava com o Thanos? Caralho Mano, é oito anos pra ele pular Vai se fuder Ai, você tomou uma bala Não, vai tomar no cu Caralho Que desgraçado Obeso Obeso Você pegou o Thanos? Peguei Moleque, te achei Vou quebrar tudo Na porrada aqui, irmãos Caralho Quete dias E cinco anos Cadê o cara? Nossa senhora Vou, vou, vou Ai, caralho Isso Ganhei Aê, vagabundo Matei treze Negos aqui Caralho Nossa senhora Meu Deus É nóis